Oi Marcelo, não mudo, tudo bem, espero que você gostou aqui Para gravar um vídeo mais, de jogos diferentes, então vamos lá Coisa ilimitada Vou entrar no menu old, só pra vocês verem o que é que atualizou aqui no menu old Que você pode fazer, não vou dar spoiler Então, agora eu vou sair e descobrir Que aqui tem um menu old, gente Não posso baixar no micro aqui, tem muita memória Quer dizer, tem pouca memória já, porque a mãe encheu a memória Tem muito show com a gente aqui Dá pra fazer suas skins, ok? Olha só Olha isso aqui Não, eu não tenho Ovinho, então não pode É feijões, né? Eu também, ó Olha isso, gente Olha esse olho Olha essa boca Olha essa boca tão rosada Olha esse cabelo lindo Que cabelo lindo, gente Cabelo lindo Cabelo lindo Meu Deus Alices é o nome de um menino De um anime, sei lá Alices Pra mim, eu já ouvi esse nome Pode você achar uma dessa Tenta, isso é tudo que interessa É esse, mais ou menos esse verde aqui, ó Do cabelo dele Tudo que interessa Eu acho que eu vou deixar isso comigo O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Com seus amigos. E tchau. Pera gente. Então pessoal. Espero que eu tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E tchau.